O Reino Unido recebeu um relatório que fala de um alegado encobrimento de ações ilegais da Arábia Saudita durante os ataques aéreos no Iêmen. A análise independente, enviada por um grupo internacional dedicado a direitos humanos, detalha que as Forças Armadas Sauditas prolongaram os ataques de forma ilegal e não os investigaram. No documento estão incluídas entrevistas a testemunhas e provas fotográficas. Este relatório surge depois do governo britânico receber uma ordem judicial para reconsiderar todas as licenças de exportação de armas para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita não conseguiram investigar adequadamente e da mesma forma também negaram que alguns ataques aéreos tivessem acontecido. Submetemos estas provas ao governo do Reino Unido antes da decisão do tribunal. Acreditamos que a única coisa certa a fazer é acabar com o sistema de licença que permite a venda de armas para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos. De um lado, a Arábia Saudita acusa os rebeldes úteis de usarem edifícios civis para se esconderem de ataques aéreos. Do outro, o direito internacional exige que tais ataques sejam proporcionais e justificados. O grupo diz que vai revelar mais provas até ao fim do mês.